Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo aqui pra vocês, já empedralhamos aqui essa mão e vou mostrar pra vocês aqui mais uma partida com dicas e as dicas de hoje vai ser você jogando errado será que a gente jogando dominó errado a gente ganha o jogo? é, vou trazer pra vocês aí como vai ser essa partida e a gente jogando errado, beleza galera? deixa seu like aí, compartilham, se inscrevam, deixa eu estar botando aqui os dominó bem certinho pra ficar aí bem bonitinho pra vocês, beleza? então vamos lá galera, aqui a saída novamente vai ser de pedra obrigatória, vai ser a bomba de cena olha só, sair com a bomba de cena, como é que vai ser aqui o WP, as jogadas erradas aqui já teria que quebrar essa cena do parceiro dele, provavelmente se ele não tivesse essa cena mas aqui a gente vendo temos três cenas, então a gente vai estar segurando aí e mostrando pra vocês vamos lá, sair aqui cena de quina, ok? aqui temos quina de terno, cena de duque não vamos rolar esse duque ali, vou botar aqui ó, quina de terno vamos lá, terno de quadra, vamos colocar ela aqui terno de quadra eu tenho essa única cena aqui, eu não ia quebrar ela porque o oponente aqui saiu com ela obrigatória vamos lá, novamente aqui ó, temos cena de ais, três ais, cena de terno temos três ternos, vamos jogar esse terno o terno aqui temos várias pontas né, aqui vamos liberando os pontos a mais vamos lá, quadra de liso, quadra de duque a gente não temos terno, vamos botar aqui esse duque, quadra de duque aqui temos o duque e temos a bomba de terno vamos rolar aqui essa bomba de terno a primeira jogada errada, vou rolar essa bomba de duque por que você jogou errado ali ó olha só, você rolou essa bomba de duque você tinha terno pra rolar aqui também às vezes a pessoa aqui tem duas bombas aqui no caso ele tem três bombas né três não, tem quatro bombas, só que as duas que caiu foi essa ah, qual pedra você jogaria aqui? teria que jogar o terno, porque tem três ternos fora na mesa e aqui o duque tem vários duques fora então você vai jogar esse duque aqui ó você vai tá praticamente aí se prejudicando talvez não prejudicando o seu parceiro mas a jogada errada foi essa aqui já inicialmente, beleza? é, aqui eu saio do jogo eu vou tentar deixar aqui apenas esse jogando certo, beleza? vamos lá temos duque aqui, a gente só joga no duque lá, não rolaram a bomba de terno caiu um terno aí pra rolar né eu aqui, vou dar colher de chá pra essa bomba de terno até porque a gente tem uns dois ternos aqui ainda só que lembrando que a gente vai jogar essa cena e a cena aqui vai e pode prejudicar a gente nesse último liso porque o último liso que tá faltando é o terno de liso o último terno que tá faltando é que seria o terno de liso mas vamos jogar aqui novamente, vamos lá joguei aqui opa, aqui passou beleza aí olha só galera outra jogada aqui que talvez poderia ser errada tem cena de duque pra jogar bomba de terno nesse caso aqui, dependendo da circunstância você tem que quebrar a cena porque eu joguei essa cena aqui não quer dizer que eu tô puxando cena pra mim, beleza? porque eu saí com a cena obrigada então eu tinha chance de quebrar esse terno claro que dependendo da ocasião a gente ia quebrar com esse raiz aqui né ou com esse duque também pra puxar raiz pra nós como já tem três na mesa aí lá, você não poderia fazer isso aqui ó rolar esse terno até mesmo aqui foi uma jogada boa porque não teria como virar dois ternos ou duas cena mas jogasse essa pedra aqui aqui novamente jogou errado mas vamos ver o que que vai dar esse jogo aí né ó cena de quadra jogou ali temos aqui o terno de duque terno de aiz como eu falei a gente vai puxar esse aiz pra nós tá aqui ó duque de aiz que a gente precisa por que WP? lembrando que aqui é o único que vai tá jogando certo aí mais ou menos se eu jogo esse terno de aiz a gente ia tá crucificando aqui o nosso aiz no caso a bomba de aiz e o nosso próprio aiz de cena e como a gente sai o jogo a gente não pode forçar alguém rasgar esse aiz pra nós a gente tem que puxar esse aiz então eu vou botar aqui ó terno de duque pra tentar puxar esse aiz pra nós é vamos lá a gente temos dois duques aqui obviamente aqui no se fosse jogar certo a gente teria que segurar esse duque e quebrar aquela quadra lá e ele tem a bomba de quadra fora só que aqui ó vou jogar aqui errado vou jogar uma pedra aleatória vou jogar essa aqui mesmo joguei essa aqui claro que a gente não jogaria essa aqui se fosse a jogada certa talvez a jogada certa aqui seria a quadra de liso ou duque de quina o duque de quina seria mais viável porque a gente ficaria com duas quina e também se a gente jogar as quadras de liso ia ser a nossa última quadra jogada fora mas esse duque de aiz aqui não era interessante sim a duque de quina mas vamos lá continuando o jogo ó vou rolar a bomba de quadra e aqui ó eu tenho duas quadras ó olha só o que que resultou aqui jogou errado e acabou ó aqui ó vai o que que ele tem que fazer? duas quadras ou dois aiz? a quadra é dele e o aiz não é então ele vai fazer isso aqui ó jogou errado novamente ó como eu falei as vezes o cara não conta o jogo ó se você faz isso aqui ó um dois três quatro cinco seis sete a última quadra lá é dele ou seja ele fez isso aqui ó um dois tem dois aiz na mesa cinco fora cara então você abriu a porteira pro saidor abriu a porteira pro jogador jogar vai virar aqui ó dois a bomba de aiz ficou dois aiz fora aqui novamente ó aiz de quina jogou lá aqui ó não tem nem quina nem aiz e aqui novamente ó ele tem o aiz de guiso bomba de quina quina de quadra aqui agora não tem jeito ele vai rolar a bomba né as vezes aqui tem jogador que já fica segurando a bomba já pra rolar com medo dela morrer mas nesse caso aqui beleza vamos lá continuando o jogo aqui temos aiz de cena e aiz de terno aiz de cena e aiz de terno o terno vai entrar o liso que a gente não tem e a cena vai entrar o duque também que a gente não tem aqui a gente vai jogar também como é que é o que tá jogando mais ou menos o duque tem dois duques fora o terno entra liso e o liso pode vir aiz pra nós a gente vai tentar fazer isso aqui ó aiz de terno como falei aqui é quem vai tá jogando aí mais ou menos ó quina de duque quina de liso a jogada certa galera seria que o duque pra tentar pra tentar botar aí uma pedra dura pra cima do oponente como ele saiu de cena a gente ia tentar dar um passe nele mas aqui a gente tá vendo que ele tá com a última cena e início de jogo pedra obrigatória a gente não sabe onde tá as pedras mais ou menos aqui aqui ele vai jogar praticamente que uma das duas não tem como né pra falar que é jogada errada ou certa porque aqui temos o liso vou botar este liso aqui aqui novamente ó pode tá fazendo aí uma jogada errada jogada ó e vai fazer só isso daqui ó só isso daqui só deitou a bomba às vezes ele quer só deitar a bomba né no caso aqui a jogada certa poderia ser essa aqui ó dois liso esquecendo que ah o terno aqui é meu vou segurar esse terno cara seu parceiro tem uma pedra só você vai fazer isso aqui pra quê? olhando aqui claro que ele bateu mas olha só e se esse liso de quadra tá lá se tá ao contrário aqui ia entrar a quadra aqui e ele não ia bater mas beleza vou só rolar fiz a jogada errada aqui era pra ter feito isso eu não fiz vou botar esse liso de ais aqui e meu parceiro bateu olha só o saidor ainda conseguiu bater mas como eu falei ele talvez aqui for o único que jogou certo então o que a gente aprendeu aqui galera a gente temos que contar o jogo desde o início aqui teve duas chances aí de não dar passo no parceiro dele acabou jogando pedras erradas mas com o parceiro dele sabendo deduzir o jogo aí mais ou menos deu pra ter a noção aí de jogo mais ou menos e eles ainda conseguiram bater beleza? gostaram desse vídeo galera deixa seu like aí compartilham a gente vai trazer pra vocês mais vídeos de dominó breve breve para o canal beleza? então tamo junto até a próxima tchau e fui!